Vamos cozinhar? Vamos fazer o almoço juntos? Eu vou preparar um arroz com grão de bico, linguiça defumada e bacon, que é alucinante. Vou fazer também um bolinho de carne moída com shoyu bem suculento e uma saladinha de rúcula para acompanhar. Vamos junto? Então vem comigo! Aqui eu deixei o grão de bico de molho. Deixei rapidinho, coloquei na água quente por duas horas. Agora eu vou escorrer, lavar os grãos e colocar para cozinhar na panela de pressão. Vou colocar o grão de bico para cozinhar, juntar a água até cobrir. E vou cozinhar por meia hora, 40 minutos. Eu vou dar uma olhada em meia hora. Aqui eu já piquei meia cebola, dois tomates, uma linguiça calabresa defumada, um pouquinho de bacon, três dentinhos de alho. Tem em cubinhos também uma batata e meia cenoura. Como elas têm cozimento diferente e vão entrar juntas, a batatinha está um pouco maior do que os cubinhos da cenoura. Assim elas cozinham ao mesmo tempo. Acabei de destampar o grão de bico, ele ficou 40 minutos cozinhando e está bem macio. Então agora eu vou começar a fazer o arroz. Começo dourando o bacon na frigideira. Coloquei um fiozinho, bem pouquinho no fundo. E agora é só deixar dourar. O bacon, coloquei a linguiça para dar uma douradinha. Vamos com o bacon. Vou colocar aqui nesse cantinho o alho. Assim ele vai dando uma dourada antes de entrar a cebola. Eu acho que depois que a cebola entra, ela solta alho e ele cozinha ao invés de dourar. O alho dourou um minutinho, eu entro com a cebola logo em seguida para ele não passar do ponto. Porque o alho que ele passa do ponto ele amarga também. Deixei a cebola dourar, refogar aqui por um minuto. Vou juntar a páprica doce. O alho da terra, para dar uma cor bonita no arroz. Vamos deixar refogar um pouquinho, um minutinho só. Junto com a cebola aqui. Agora a gente já pode até misturar tudo junto. É importante dar uma refogada na páprica e no alho frão, porque eles intensificam a cor e o sabor. Se você joga só no caldo, o sabor é diferente e a cor também. Eu vou juntar o tomate. Porque também não pode fritar muito a páprica com a cebola. Só uma douradinha de um minuto também. Em seguida já entra a batatinha com a cenoura em cubinhos. O arroz. Vamos refogar esse arroz também por um ou dois minutos, até todos os grãos ficarem envoltos na gordura. Em seguida, eu já junto o grão de bico. E eu vou usar também esse caldo do grão de bico para cozinhar o arroz. Vamos juntar o grão de bico aqui. Caldo do grão de bico para cozinhar o arroz. O dobro da quantidade de arroz, né? Estou usando uma xícara aqui. Então, são duas xícaras de caldo. Essa já é salgada, o bacon também. Então, toma muito cuidado com o sal. Coloca só um pouquinho, que é para não ficar salgado. Olha, é menos de um quarto rasinho de pimenta calabresa seca. Que um apimentadinho aqui faz toda a diferença. Picada também e shoyu, mais nada. Aí eu vou dar o formato e vou levar para grelhar numa frigideira para acompanhar o nosso arroz. Como eu não tenho tampa dessa frigideira, eu estou usando um prato de bolo, tá vendo? Para tampar, porque assim ajuda a cozinhar a batatinha. Quando a água está quase secando, a gente coloca uns tomatinhos no arroz, assim, ó. E pode ser, ao invés do tomatinho, também pode ser o tomate em rodela, sabe? Aí esse tomate amolece, fica um tomate quente. Hum, fica muito bom. Enquanto isso, enquanto o arroz termina de cozinhar, que falta bem pouquinho, a gente aproveita para grelhar essa carne moída. Você já fez carne moída com shoyu? Gente, fica muito gostoso. Combina muito. E grelha é como se fosse um hambúrguer. Mas não é, né? Porque o hambúrguer não vai nada. É só o blend de carnes. É um bolinho maravilhoso com shoyu. Grelha de um lado, grelha do outro. E cá, esperar formar uma crostinha embaixo dele, antes de virar. Esses aqui, eu já consegui virar. Esse aqui, ainda não. Senão, ele quebra. Mas depois que ele forma a casquinha, a carne da liga, e aí você consegue virar, ó. Ele fica suculento, muito saboroso. E esse arroz com grão de bico? Que delícia que é! Bom apetite! Tá sentindo esse cheirinho? Dicioso! Perfeito! Fácil! Fácil! Obrigado.